Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará é o estado com o maior número de detentos na região amazônica. Na adiflência na conta de energia elétrica aumenta mais de 17%. Mototáxis terão pontos regulamentados e sinalizados pela CEMOB. Os cuidados com a visão neste período de veraneio. Em Belém, espaço público continua ocupado para fins particulares. Um cenário amazônico em meio ao estresse da cidade. Hoje é terça-feira, 21 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando do sistema penitenciário paraense. Com uma população de quase 13 mil detentos, o Pará, segundo o Conselho Nacional de Justiça, é o estado com o maior número de detentos na região amazônica. O Pará tem 42 unidades prisionais que abriguem inúmeros detentos. Mato Grosso e Rondônia são os estados que, juntos com o Pará, respondem 56% da população carcerária da Amazônia. Quando se leva em conta a população carcerária existente no estado, confrontado com a população do estado como um todo, o Pará está em 24º no ranking nacional. Ou seja, os estados que têm população carcerária relativa elevada, esses, sim, estão em pior situação do que o Pará. Portanto, na verdade, o Pará está em uma posição muito confortável em relação ao Brasil, seja em população carcerária absoluta, somos o 13º, segundo os dados do próprio Departamento Penitenciário Nacional, seja em população carcerária relativa, que aí a gente, então, cai para o 24º, melhor ainda a nossa colocação. Esse é um ranking que nós não fazemos nenhuma questão de estarmos na frente. A população carcerária no Pará hoje é composta por 12.902 detentos. A taxa de crescimento foi de 2% em relação aos últimos dois anos, número que é inferior à taxa nacional, que chega a quase 6%. Mesmo em uma colocação nacional baixa, ainda assim a situação da população carcerária no Pará tem um excedente de 60%. Bem, hoje nós temos perto de 13 mil presos, para uma capacidade de custódia de 8.061 vagas, um excedente carcerário ali na ordem de 60%, além da capacidade de projeto. Esse excedente já foi de 100% além, então a gente vem ao longo do tempo reduzindo o volume desse excedente carcerário, mas é preciso trabalhar na redução do fluxo de entrada de novos presos e trabalhar também no aumento do fluxo de saída. Essas três estratégias em conjunto é que dão como resultado a redução desse problema da superlotação carcerária aqui no estado do Pará. Dos 12.902 detentos, 5.743 estão na condição de provisórios, 4.955 em regime fechado, 1.659 em regime semiaberto, 97 na condição de medida segurança e 448 em monitoramento eletrônico. Para que haja redução desses números, a SUZIP propõe várias estratégias. Nós estamos trabalhando nas três linhas de enfrentamento. Estamos trabalhando com a geração de novas vagas. O Pará é o estado que, proporcionalmente, em relação às demais unidades da federação, é o que está investindo o maior volume de recursos, proporcionalmente à sua população carcerária. E, além disso, nós também estamos trabalhando nas duas outras linhas de ação, que é a redução do fluxo de entrada e o aumento do fluxo de saída. Então, temos aí um projeto que atua diretamente nessa linha, que é o Conquistando a Liberdade, onde a gente vai até as escolas da rede pública fazer um trabalho de conscientização dos jovens sobre os perigos de envolvimento com a criminalidade. Quando se faz isso, se trabalha na prevenção primária e se contribui na redução do fluxo de entrada. Quando se realizam mutirões, em parceria com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, se trabalha no aumento do fluxo de saída. E vamos continuar falando da população carcerária. No Acre, a unidade prisional Francisco de Oliveira Conde continua passando por superlotação e o Instituto de Administração Penitenciária afirma que existe a expectativa de o presídio abrir, ao menos, 177, aliás, 179 vagas até o mês de agosto, que continua em reforma desde março deste ano e que o pavilhão deve ser entregue para aumentar a quantidade de vagas. A Delegacia de Fragrantes, em Rio Branco, também tem enfrentado a questão da superlotação de presos nas celas. No último sábado, 21 presos que deveriam ter sido transferidos para o presídio ainda permaneciam na unidade. E agora nós vamos falar de inadimplência na conta de energia elétrica. No primeiro semestre de 2015, o índice de inadimplência nas faturas de energia elétrica teve uma variação média de 6% no início do ano e aumentou para 17,35% no mês de junho. De acordo com dados do SPC Brasil, em junho, a falta de pagamento de contas de luz foi equivalente a 6,47% das dívidas dos brasileiros. A entidade passou a acompanhar os dados em janeiro de 2010. Na época, os atrasos nas faturas de energia elétrica representavam 2,53% da inadimplência no país. O levantamento do SPC Brasil mostra que 71,98% dos atrasos nas faturas se referem a contas de luz vencidas há mais de 90 dias. Após esse prazo, o fornecimento é desativado pelas concessionárias. Segundo dados das concessionárias, a inadimplência aumenta o número de furtos de energia com instalações clandestinas. Os dados mais recentes da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, mostram que a porcentagem desses furtos nas redes elétricas vinha caindo ou mantendo-se estável entre 2010 e 2014. Esses dados são diferenciados em cada uma das regiões do país. A região norte apresenta os maiores índices de furto de energia. E ainda falando em inadimplência, existe um crescente número de pessoas que não conseguem honrar suas obrigações financeiras. O planejador financeiro Pedro Loureiro conversou com Carolina Guimarães e fala sobre a pressão financeira que vive o paraense. É grande o número de inadimplentes no Brasil. As pessoas não estão conseguindo se planejar e acabam se endividando cada vez mais. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, muito obrigada por conversar conosco. O que você deve a esse número elevado de inadimplentes? Isso é a soma de vários fatores. Não existe assim um sozinho que provocou essa inadimplência. Vamos imaginar que nos últimos 13 a 15 anos, o brasileiro teve o aumento da sua renda, o aumento da disponibilidade de crédito e a facilidade para contrair esse crédito. De um lado você coloca essa situação, ou seja, financeiramente possível contrair crédito e comprar. Do outro, algumas necessidades históricas que a população tinha. Geladeira, fogão, televisão. Pessoas que compraram sua primeira geladeira aos 50, 60 anos de idade. Pessoas que foram comprar também seu primeiro fogão em 40, 50 anos de idade. Isso é impressionante, porque não é a nossa realidade, mas é a realidade de grande parte da população brasileira. Então, foram pessoas que vinham com demandas, com necessidades básicas de décadas, de uma hora para a outra. Viram sua renda aumentar, junto com a renda, a possibilidade de tomar dinheiro emprestado e tomar dinheiro emprestado, muitas vezes, num valor, num volume maior do que podia. E por que isso acontece? Porque o brasileiro não tem educação financeira, isso não é culpa do brasileiro. Isso é da nossa sociedade, que a educação financeira se aprende na escola e em casa. Então, somando tudo isso, o que aconteceu? O crédito fácil fez com que as pessoas devessem mais do que elas podiam pagar. E o que acontece? No médio prazo, que foi o que aconteceu, isso estoura. Na primeira mini crise, pequena crise, estoura. Então, hoje o brasileiro está vendo a taxa de juros aumentar um pouquinho, o desemprego aumentar não está muito alto, mas aumentou. Quer dizer, a crise mundial, refletindo no Brasil de uma forma também intensa, porque o Brasil não estava preparado para essa crise, o que é que acontece? História na dimplência. Então, na verdade, são vários fatores que, somados, criam isso daí. Então, resumindo, se a gente olhar, o brasileiro nunca teve uma renda tão alta, com toda a sua história, nunca teve um crédito tão fácil, nunca teve tanta facilidade de crédito, isso na sua história toda, e, do outro lado, nunca deveu tanto. Nós nunca tivemos uma inadimplência tão alta quanto a que nós temos agora. Inadimplência das famílias e das empresas. Agora, também o que preocupa é que a maior parte das pessoas que estão inadimplentes são idosos. Por que são os idosos os mais afetados, digamos assim? Da mesma forma, são pequenas coisas que somam. Primeiro, eles têm renda. Os idosos estão aposentados. A aposentadoria é um dinheiro líquido e certo todo mês. E isso facilita a tomada de crédito, principalmente o consignado. Os mais jovens, ou estão no mercado informal, dificulta o crédito, não impossibilita, mas dificulta e encarece, ou estão demitidos, pessoas que vieram perdendo emprego, ou simplesmente apenas pedem que os mais velhos tomem o empréstimo em seu nome, porque para quem tem uma renda certa, o empréstimo sai mais barato. Então, o que acontece? As pessoas da família acabam usando o crédito dos mais idosos para tomar dinheiro mais barato, ou simplesmente para tomar um dinheiro que não conseguiriam tomar o crédito. O que acontece? Some a isso que as pessoas mais idosas têm despesas de saúde maiores que os outros, têm uma série de coisas que o dinheiro para eles torna-se mais necessário. E várias vezes, mas várias vezes mesmo, os idosos fazem um consignado, fazem um empréstimo para pagar tratamento de saúde. Porque o serviço público, o poder público, não oferece saúde nem mediana, quanto mais de qualidade. E não oferece os medicamentos também, apesar de ter muitos programas, não oferece tudo. Então, às vezes o idoso está endividado porque pegou dinheiro para sobrinho, neto, filhos, ou porque pegou para suprir necessidades básicas, inclusive necessidades de saúde. Então, estoura com eles. Agora também é grande o número de pessoas que utilizam o cheque especial. É um crédito que está ali disponível e a pessoa vai e utiliza. Utiliza de uma forma também sem entender como funciona, sem entender os juros que são muito altos. Então, para essas pessoas, qual seria a dica? Olha, primeiro lembrar. Muita gente diz que o Brasil tem os juros mais altos do mundo. Não tem. Tem um, dois mais altos. Mas isso daí não torna o dinheiro barato. O que é que acontece? As pessoas, elas tomam o dinheiro fácil, usam algumas linhas erradas, usam um cheque especial. O cheque especial é para você usar hoje, sabendo que amanhã ou depois você cobre. É uma taxa para um, dois dias. Para você ter uma ideia, se você usar cinco, seis dias do cheque especial, você já pagou mais juros do que um CDC mensal. Então, as pessoas usam o crédito errado e para motivos errados. Se você, quem frequenta agência bancária, sabe que tem banco que no final de janeiro, início de fevereiro, começa a oferecer a antecipação do décimo terceiro salário. Você não sabe nem se vai estar empregado no final do ano, mas já gastou por conta. Aí a gente volta no quê? Na educação financeira. E tem um outro detalhe. Então, a pessoa tem uma dívida, vai saudar essa dívida. Então, às vezes, está devendo para A, vai com B para pegar um dinheiro. Em vez de pegar apenas o dinheiro para saudar a dívida, já pega um pouquinho a mais para gastar. Você vê que as lojas de departamento, aquelas que têm cartão próprio, o que é que elas fazem? Onde é o setor que você renegocia a dívida? No último andar, no fundo da loja. Por quê? Porque você já sai com o crédito liberado para ir comprando de novo. Nem resolver um problema, já está com o outro. Então, o problema é esse. As pessoas usam as linhas erradas para motivos errados. No caso, então, o que seria mais viável para as pessoas? Qual seria a recomendação? Nesse momento, só tomar o dinheiro é aquela dívida que a gente chama de dívida boa para reformar uma casa. Reformar uma casa quando precisa mesmo. Para fazer um curso. Para coisas que são, de fato, necessárias. No momento de crise, você tem que ter prudência redobrada. Quem está devendo corre para renegociar em boas condições da renegociação. Porque, lembre-se, você quer pagar, o outro quer receber. Então, ele também está disponível para facilitar um pouco. Então, renegocie dentro do que você pode pagar. Não adianta assumir um compromisso que não vai conseguir. E quem não está devendo, deixa para dever em outro momento. Não é a hora de fazer dívida. Ok, Pedro, muito obrigada. Nós conversamos agora com o planejador financeiro, Pedro Loureiro, que está conosco todas as semanas. E se você aí de casa quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. E agora nós vamos falar de educação. O Instituto Federal do Amazonas deu início à matrícula dos novos alunos aprovados no processo seletivo para o segundo semestre de 2015 para os cursos técnicos de nível subsequente, proeja e educação à distância no campus Manaus Centro e em diversos campi do interior. O Instituto ofereceu mais de 2.500 vagas. Os novos alunos devem apresentar no ato da matrícula os documentos pessoais, certificação escolar e outros documentos exigidos para cada nível de ensino. E você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 988-14-1491. E agora o assunto é transporte. Cerca de 1.254 condutores de motos estão regularizados para explorar o serviço de mototáxi aqui em Belém. Os pontos regulamentados da categoria estão sendo sinalizados pela Superintendência de Mobilidade Urbana. A partir de agora, os pontos de mototáxi que tiverem regulamentados junto à Prefeitura Municipal de Belém receberão a sinalização especial e simples. Para a Superintendência de Mobilidade Urbana, a sinalização é importante no trabalho desses profissionais. Esses pontos estão sendo implantados para os regulamentados, para os mototaxistas regulamentados. Praticamente para poder identificar os regulamentados e fazer a diferença para o usuário. porque no momento que nós estamos regulamentando os pontos e sinalizando de acordo com o padrão, o usuário vai ter mais facilidade de encontrar o serviço perfeito para ele usar. Nesta primeira etapa, 42 pontos de mototáxi aqui da capital paraense receberão a sinalização como essa. E segundo a Superintendência de Mobilidade Urbana, no segundo semestre, mais seis pontos também receberão a sinalização. Vai aumentar a demanda porque o usuário, hoje em dia, já está buscando esse transporte por ser mais rápido. Nós temos problemas de trânsito, geralmente gargalos de trânsito que atrapalham muito a utilização dos carros. O mototaxista, ele opera de maneira mais rápida e está preparado para isso porque eles prestam curso, eles estão preparados para prestar um serviço de qualidade. Os condutores, beneficiados com a sinalização, estão satisfeitos com a proposta. É uma proposta muito boa, né? Para dar mais uma visão positiva para quem vem usar o transporte, né? Que vê o ponto sinalizado, regulamentado, dá mais aquela segurança para quem usa o transporte mototaxista. Bem, a proposta com certeza é maravilhosa para quem trabalha aqui na área de São Brás. É muito importante porque é um ponto privilegiado onde o fluxo de pessoas é muito grande. Para nós que trabalhamos aqui é uma felicitação, com certeza, né? A sinalização será apenas nos pontos regulamentados e aqueles que tiverem irregular serão remanejados. Aqueles que não são regulamentados a prestar esse tipo de serviço, eles têm que se afastar do ponto porque a fiscalização vai ser intensificada e no momento que eles forem flagrados utilizando esses pontos, eles são remanejados para o pátio porque é assim que diz o regulamento. Então, eles têm que buscar se regulamentar porque foi dada mais uma oportunidade que serão mil vagas a partir do segundo semestre para aquelas pessoas que têm interesse de fazer o serviço regulamentado de mototaxistas. A proposta de sinalização é uma maneira de organizar o serviço de mototaxi na capital. O importante dessa prestação de serviço é que todos eles têm uma AMT que é o número de identificação da liberação para ele ser legalizado. No momento que o usuário estiver sendo maltratado, tiver cobrança absurda de taxas, ele anota aquele AMT que geralmente está no capacete, está no colete e está na moto também e recorre à nossa ouvidoria fazendo a devida denúncia que nós tomamos providência baseado naquele AMT que ele informar aqui. Cerca de 100 pessoas bloquearam por mais de 3 horas a rodovia BR-316 na altura do quilômetro 20 em Benevides no início da tarde de ontem. E segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento atingiu cerca de 30 quilômetros de extensão chegando até o município de Santo Isabel do Pará e atingindo também grande parte da PA-391 que dá acesso ao distrito de Mosqueiro. A via foi liberada por volta das 16 horas. Segundo a PRF, os manifestantes protestaram contra a falta de segurança em algumas vias do município que teriam facilitado a morte de uma pessoa na estrada do Taiassuí. O protesto também seria para reivindicar asfaltamento da estrada que dá acesso à área. No mês de agosto, o prédio que abriga o Departamento de Trânsito do município de Altamira, no sudoeste do Pará, deverá receber a visita de engenheiros que farão uma avaliação da reforma realizada no local. Teto com infiltração, mofo, pintura envelhecida, as portas de vidro quebradas e piso antigo encardido. Esses são apenas alguns dos muitos sinais visíveis de que o prédio do Siretran de Altamira precisa de reforma urgente. Quem precisa vir ao órgão para resolver problemas com veículos e documentos, reclama do descaso. Olha como é que está isso aqui, né? E ampliar mais o espaço. Olha como é que está isso de sujeira também. Vamos respeitar os seus freguês, né? A cozinha, além de pequena, não oferece um conforto para os servidores. Os eletrodomésticos estão deteriorados. O pátio do órgão comporta, além de mato, muitos veículos velhos, deteriorados e abandonados. Uma estrutura que desanima desde os servidores aos usuários. É bom renovar isso aqui. Está velho demais isso. Cadê o dinheiro que entra aqui, né? Tem que fazer manutenção. A gente chega aqui, só mato, né? Tem que ter alguma coisa para fazer aqui. De acordo com o diretor da Circunscrição Regional de Trânsito de Altamira, o DETRAN já sinalizou uma futura reforma para a unidade de Altamira em uma reunião ocorrida em Belém na semana passada. Dizendo da necessidade que é da reforma aqui, inclusive na estrutura elétrica e tudo, estive também recentemente em Belém, sexta-feira eu estive lá e conversei com o diretor, conversei com o coordenador da Circunstituição do Interior e eles me falaram que em agosto está vindo uma equipe para cá para fazer o levantamento e para fazer essa reforma. Essa reforma é nesse prédio, isso é uma coisa provisória. Ainda segundo o diretor, todas as siretrãs dos municípios do Estado deverão receber reformas. Mas Altamira poderá receber um novo prédio em outra localização. Segundo a direção da Regional, o governo do Estado deve destinar 10 milhões de reais para a construção de um novo prédio. O terreno ainda está sendo negociado com o município. Vai ser um terreno que foi doado pelo município para o Estado para ser utilizado pela Seduc. Como esse terreno não foi usado ainda, lá o Detran, através do diretor, estão tentando conseguir junto ao governo do Estado que esse terreno seja passado para o Detran para ser construído uma siletran. Outra novidade que deverá vir junto com o novo prédio é a gráfica que confecciona as carteiras de habilitação. A ideia é reduzir o longo tempo de espera dos motoristas pelo documento e agilizar o trabalho, que até então só é feito em Belém. Vai ter também a gráfica aqui para ser feito tudo por aqui e aí vai ter também o concurso e aí a gente espera seja a gente ou outro diretor que possa atender com dignidade os usuários que no momento é impossível fazer isso. As vagas do próximo concurso público serão destinadas para os municípios da região da Transamazônica e Xingu mas principalmente para Altamira que concentra a maior parte da demanda que triplicou nesses últimos anos e tem sufocado o atendimento com poucos servidores. O usuário paga caro pelo serviço do Detran e aí não tem enfrenta uma fila dessas às vezes não tem chega lá não está o documento quer dizer eu sinto eu fico eu sinto na pele isso aí porque eu já passei por isso aí então o que eu posso fazer eu estou fazendo mas infelizmente eu não posso muito. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados com a visão neste período de veraneio em Belém espaço público continua ocupado para fins particulares um cenário amazônico em meio ao estresse da cidade voltamos com Nazaré Notícias agora falando de saúde praia temperatura alta muito sol esse é um ambiente que envolve os veranistas mas será que todos estão tendo cuidado com a saúde e principalmente com os olhos? Há quem gosta de aproveitar o sol para se bronzear ou as praias para a prática de esportes mas seja qual for a finalidade do verão proteger-se é essencial as pessoas se preocupam com a pele com a alimentação com a hidratação enfim com todo o corpo incluindo os olhos o sol em excesso a exposição aos ventos a areia e a água podem acarretar em algumas doenças a exposição ao vento a exposição à areia ao sol isso pode causar ressecamento dos olhos o paciente confunde muito com conjuntivite porque os olhos ficam secos ficam vermelhos e causa uma sensação de areia nos olhos uma sensação de corpo estranho que a gente chama isso daí pode vir a trazer bastante desconforto ao paciente agora ninguém deve utilizar nenhum medicamento nenhum colírio sem prescrição médica porque existem algumas alterações que podem ser exacerbadas com o uso de alguns colírios com relação às crianças os cuidados devem ser ainda maiores pois elas não têm a maturidade de se proteger sozinhas seja na praia ou na piscina é importante usar óculos de sol e os de mergulho então assim eu acho que o ideal para as crianças é na praia levá-las no período mais cedo no início início da manhã para evitar aquele sol mais forte e nas piscinas é muito bom que elas utilizem aqueles óculos de mergulho porque a criança ela fica com os olhinhos abertos embaixo da água você não vai conseguir controlar isso então seria interessante usar os óculos de mergulho até porque existem doenças que podem ser adquiridas por conta da água contaminada como úlceras de córnea que são doenças muito sérias os cuidados não se restringem às crianças quem vai à praia para praticar esportes também deve ter uma atenção especial o esportista fica diretamente com os olhos para o sol que é o kitesurf o surf também é necessário fazer a utilização de óculos esportivos porque essa prática faz com que os pacientes exponham diretamente os olhos ao sol e isso pode causar uma alteração no fundo do olho lá na retina pela exposição intensa ao sol ao sentir alguma irritação nos olhos muitas pessoas fazem uso de produtos como água boricada por exemplo essa ação não é indicada por oftalmologistas em situações como essa eles recomendam o uso de lubrificantes oculares mas o ideal mesmo é procurar um médico o ideal seria os lubrificantes a gente não passa nenhum outro tipo de medicamento sem avaliar fora os lubrificantes que a gente sabe que mal não vai causar mas assim o ideal todo mundo que usa lente de contato é ter um acompanhamento constante ter um acompanhamento com o seu oftalmologista e provavelmente esse paciente que usa lente de contato e faz o acompanhamento ele vai ter já um lubrificante prescrito pelo médico dele dados divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente mostraram que entre os anos de 2013 e 2014 o Acre foi o estado com a maior taxa de desmatamento da Amazônia Legal os números são baseados no monitoramento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais segundo o estudo somente o Acre e Roraima apresentaram elevação na taxa o Acre passou de 221 km² de área desmatada em 2013 para 312 em 2014 um aumento de 43% já Roraima teve um crescimento de 37% um dos grandes problemas dos centros urbanos é a acessibilidade e o direito de ir e vir muitos espaços públicos são ocupados para fins privados segundo a Secretaria de Economia em Belém existem mais de 2 mil ambulantes cadastrados o comércio informal na capital paraense é muito comum diariamente vendedores ambulantes ocupam vias e espaços públicos o que pode ou não interferir no direito de ir e vir dos pedestres olha as vezes sim e as vezes a gente tem que ter compaixão e passa em frente mas não é muito bom com certeza diretamente porque diversas vezes a gente se esbarra com as coisas os obstáculos principalmente os ambulantes e as vezes eles causam um incômodo porque tu está passando no meio da rua e aí tu está apressado geralmente mexer no celular as vezes eu por exemplo as vezes mexo no celular diretamente não mas se a gente formos analisar pelo ângulo assim vamos dizer assim de melhor espaço para que nós possamos andar e se formos comparar com outra cidade do Brasil deveria ter uma melhor ordenação nós sabemos que o mercado informal cresce assustadoramente a cada ano então a gente entende que tem que haver um consenso através do poder público da SECOM e as próprias associações dos ambulantes segundo a Secretaria Municipal de Economia a ocupação de vias públicas para o comércio informal é permitida mediante a regulamentação municipal a ocupação do espaço público se ele não for devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Economia torna-se um exercício torna-se um trabalhador irregular certo? e a regularização dele dá-se com o processo que ele vai ter que dar entrada aqui na SECOM em Belém existe a lei número 7862 de 97 que regulamenta este tipo de comércio para realizar um comércio informal é preciso ir até a SECOM e fazer o pedido de permissão para o uso do espaço público se o pedido for indeferido o comerciante tem a oportunidade de apresentar mais dois locais no mesmo processo e novamente será analisado para ser expedida a permissão lojas de confecção e também bares podem pedir a permissão de uso do espaço público mas no caso dos bares será expedida a solicitação de terra-asse os comerciantes que não forem regulamentados podem ser fiscalizados e até penalizados a fiscalização dá-se com volantes que são veículos formados por quatro fiscais de vias públicas e um agente de postura e toda vez que há uma denúncia ou durante o trajeto da volante verifica-se realmente que há um acúmulo de trabalhadores informais que não são devidamente cadastrados na Secretaria de Economia eles são inicialmente notificados para retirar o equipamento e posteriormente se não obedecer uma ordem que é utilizada através do nosso poder de polícia há a apreensão do equipamento e você pode sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 98814 1491 nesse período de final do mês de julho em que aumenta a movimentação de pessoas nas praias e balneários do Pará é preciso ter atenção com a segurança de acordo com informações divulgadas pelo corpo de bombeiros do estado duas pessoas morreram por afogamento e uma pessoa segue desaparecida há cinco dias de acordo com o registro de ocorrências da terceira semana da operação de verão dos bombeiros nos balneários do Pará de acordo com o balanço divulgado nesta segunda-feira o corpo de bombeiros registrou 428 ocorrências entre os dias 13 e 19 de julho o distrito de outeiro em Belém foi a localidade com o maior número de ocorrências registradas 128 no último dia 14 uma pessoa morreu no distrito vítima de afogamento na praia da Brasília no dia 15 de julho uma pessoa desapareceu em uma praia do município de Itupiranga no sudeste do Pará os bombeiros de Marabá seguem com as buscas na área e neste domingo foi registrada a morte por afogamento de um menino de 8 anos na praia do Tucunaré em Marabá também foram registradas 57 ocorrências nas praias de Salinópolis 46 na praia de Ajuruteu em Bragança e 33 na praia de Beja em Abaitetuba e falando em praia um assunto que provoca muita discussão e até brigas muitas pessoas costumam abusar no volume do som acima do permitido para coibir essas ações a Secretaria Municipal de Meio Ambiente trabalha junto a outras instituições para garantir tranquilidade e paz no veraneio a diversão de uns não pode atrapalhar ou interromper a diversão de outros e com relação a poluição sonora eu vou conversar agora com Ivanelma Gomes ela que é chefe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente muito obrigada Ivanelma por conversar conosco a SEMA está trabalhando em conjunto com outras instituições isso a Operação Verão é uma operação integrada a gente tem parceria com a Guarda Municipal com a DPA a Polícia Militar Civil e a DEMA fora bombeiro devisa mas especificamente no controle da poluição sonora a gente tem contado com a grande parceria do Batalhão de Polícia Ambiental e da Guarda Municipal que tem ajudado a SEMA a coibir algumas práticas irregulares em relação ao excesso de ruído ali na orla do Chapéu Virado do Morubira do Carananduba e outras praias no início das férias a SEMA esteve presente em Outeiro em Icaraci agora Mosqueiro é o ponto forte por que Mosqueiro? isso nós começamos com uma ação dos primeiros finais de semana de julho nos três distritos Outeiro Icaraci e Mosqueiro agora do segundo para o último nós vamos intensificar a ação em Mosqueiro porque a concentração de pessoas o público ele concentra um grupo muito maior de carros de som automotivos então há necessidade de uma fiscalização mais intensiva neste balneário tem algum balanço já desse período nesses balneários principalmente Mosqueiro? nós atuamos nesse último final de semana foi até bem complicado a praia do Morubira Chapéu Virado em virtude da grande concentração de sons automotivos o que a gente observa que as pessoas infelizmente ainda não tem o respeito devido pelas pessoas que moram ali no entorno porque você que quer se divertir você tem todo o direito mas ao mesmo tempo tem que respeitar as pessoas que moram ali porque se houver o desrespeito não vai haver mais tolerância a gente vai apreender o veículo e vai sofrer a penalidade devida infelizmente a população não tem que ficar mais à mercê e nem refém desse tipo de situação para que orientações dá para esses veranistas que vão para os balneários e que infelizmente tem esse hábito? então que as pessoas respeitem os limites legais que é de 60 decibés doturnos e 70 decibés diurnos então se você estiver respeitando esse limite óbvio que a SEMA só vai estar conversando orientando não mais agora aqueles que estiverem acedendo esse limite vão sofrer penalidades sim muito obrigada Ivana é uma questão de respeito né? eu queria também colocar à disposição a secretaria a população pode denunciar independente de estar em Mosqueiro ou não vocês podem no decorrer dessa semana se vocês tiveram alguma situação que estejam perturbando denuncie através do nosso e-mail nosso e-mail todos os dias ele é monitorado que é o dmfsema arroba gmail.com e através desse canal a gente está tentando resolver algumas questões complexas e críticas que em Belém que é o controle da poluição sonora muito obrigada nós acabamos de conversar com Ivanelma Gomes ela é chefe de fiscalização da secretaria municipal de meio ambiente que todos que vão à praia que respeitem as pessoas que respeitem uns aos outros que é isso que vale Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia No município de Salinópolis o dia deverá ser com muito sol e possibilidades de chuva passageira no final da tarde temperatura mínima será de 22 graus e a máxima não passa de 32 Na capital do Acre Rio Branco a quarta-feira será chuvosa com possibilidades de trovoadas e ventos fortes a temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 30 E na cidade de Castanhal no Pará o tempo será parcialmente nublado com pancadas de chuva a temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33 Somente no mês de junho deste ano Santarém foi o segundo município do Pará em número de interrupções no fornecimento de energia elétrica segundo a concessionária de energia no município do oeste do estado foram no mínimo 180 desligamentos ficando atrás somente de Belém que teve 300 ocorrências no mês de junho o terceiro município foi Ananideua na região metropolitana de Belém com 100 interrupções de acordo com a concessionária de energia houve aumento de 17% no número de interrupções causadas por pipas em relação ao ano passado representando 1.100 ocorrências em todo o estado no ano passado junho teve 970 ocorrências conhecida internacionalmente por levar os ritmos amazônicos para o centro europeu a cantora Nazaré Pereira apresentará o show Saudade no repertório do show composições autorais e outras feitas em parcerias com outros compositores brasileiros além de canções já bem conhecidas do público paraense A apresentação marca ainda o lançamento do quinto CD intitulado Souvenir 5 O show Saudade faz parte do projeto Uma Quarta de Arte do Teatro Margarida Esquivazapa A apresentação conta com a participação especial do cantor Márcio Montoril e do balé folclórico Amazônia Brasil E lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu No mundo sozinho E lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu No caminho E o show Saudade terá a participação especial de Márcio Montoril e acontece às 8 da noite no Teatro Margarida Esquivazapa na Fundação Cultural do Pará O verde amazônico e as paisagens que traduzem a beleza da região Terra do Meio fica a 20 minutos de Belém e com 5 anos de existência oferece tranquilidade em meio ao estresse da cidade Um lugar tranquilo repleto de área verde é um dos cenários possíveis de se encontrar em Terra do Meio localizada em Marituba na região metropolitana de Belém espaço aconchegante que tem a natureza e suas peculiaridades formando a beleza do lugar A Terra do Meio é um sonho realizado do proprietário O sonho que eu tinha de lá da minha terra de lá do Xingu exatamente perto lá da Terra do Meio era de que quando eu ficasse velho eu ia voltar pra lá e aí eu decidi que eu não ia ficar velho como é que eu ia voltar pra lá aí eu recortei um pedaço do Xingu um pedaço de Altamira um pedaço da Amazônia e trouxe pra cá pra perto de Belém uma área que se preocupa com a preservação do meio ambiente e proporciona o contato com a natureza Ele só existe por causa do meio ambiente quando eu cheguei este rio estava morto essa floresta não existia era um roçado de mandioca então daí pra frente a gente cuidou 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 desde o rio a mata a mata voltou eu não reflorestei quem reflorestou foi o Tucano a cutia o macaco e a mata voltou e voltando a mata voltou o rio Quem visita o lugar fica satisfeito Ah, isso aqui é um paraíso é maravilhoso isso é impressionante a gente perceber que tem isso aqui tão perto de Belém pra poder desfrutar desse negócio aqui bem amazônico Estou adorando porque pela tranquilidade e também pelo ambiente aqui gostei muito é diferente dos balneários agora nas férias que é muita gente às vezes não tem como a gente se comportar dizer assim né mas aqui é muito bom porque é a natureza aqui a gente respira a natureza a gente olha a natureza a gente vê a natureza a gente vive a natureza O espaço realiza várias atividades e uma delas é esta daqui onde o visitante pode remar pela beleza natural do Igarapé Eu gostei porque abrange bem essa área da fauna da flora daqui do local né deixa a gente à vontade pra ficar na canoa Muito aconchegante como ela disse é bem família é um lugar pra trazer mãe, pai, esposa, filhos e eu me sinto muito bem aqui reflete muito bem o lugar do Pará mesmo um lugar bem paraense Quase na mesma localidade da Terra do Meio foi implantada a central de processamento e tratamento de resíduos sólidos mas segundo o proprietário o lugar não corre o risco de fechar Provavelmente não há risco nenhum de fechar aqui porque o nosso rio o rio Uriboquinha que nasce aqui ele está montante quer dizer ele nasce aqui aí ele corta o que você chama de aterro sanitário O importante é preservar a natureza aproveitando as suas belezas É o único lugar que você pode tomar um banho de Igarapé que não vem de canto nenhum não tem esgoto não tem vizinho nem nada Igarapé nasce aqui e você passa um dia um dia de lazer não é um restaurante para você vir almoçar não você tem o lazer pertinho de Belém E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a central de atendimento no número 4006-9211 e envie mensagens pelo WhatsApp 988-141491 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos logo mais às 7 da noite Até lá Tchau 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 Tchau